NETMOTORS DRIFT CHALLENGE NETMOTORS DRIFT CHALLENGE É isso aí! E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial Ela que é produtora de conteúdo E realmente ela tá saindo do salto E tá vindo aqui pro asfalto, né Lud? Exatamente! Eu fui convidada pelo pessoal do NETMOTORS Pra fazer um desafio muito legal num dia propício, né? Tá bem propício hoje Tá super quente hoje, mas aqui do lado tá quentinho Estamos 10 graus 10 graus, tranquilo, do lado de água E eu pedi pra produção o seguinte Coloca somente 3 pedrinhas de cima Própolis já tá ali no carro, tá tranquilo Mas você tá preparada? Qual que é o objetivo? É o seguinte, tem um nível Hard São 15 copos aqui E você vai ter que dar uma voltinha Nesse Corvette E aqui esse Corvette é o seguinte Esse Corvette já foi batizado Como um dos mais fortes do Brasil Antes de você dar a volta no Corvette Vamos pra especificações aí do Corvette Veja aí na terra! E aí E aí Você vai dar muita ver O Evander não deu nem 1 segundo E aí, Ludi? Ai, meu Deus. Você tá preparado? Olha só o peso disso aqui. Gente, isso é muita sacanagem. Não é, eu não acho. Eu tenho que ver com isso. Quando a gente fala, eu soube no cair. É o seguinte, é só ter o balanço gingado, entendeu? Andando de lado. Você que tá aí fora é fácil falar, né? É muito fácil. Te dou todo o apoio moral pra você. Obrigada, foi muito gentil da sua parte. De longe, né? Do lado está o F-Piloto 30, que ele vai conduzir esse carro. Eu tô com pena de você, porque ele vai se molhar todo. Você já tá preparando ele, já? Já, não. Já deixei bem claro, né? Já, já, já. Não, eu falei que eu vou na boa, não vou acelerar muito, não. Fernando. Acredita. Dá um start aí, vamos que bora. Meu Deus. Já mexeu com o carro manobrando. Gente, é muito pesado. Pesado, né? Pode não parecer, mas é. É, você pode usar a estratégia de ou deixar apoiado assim, ó. É, eu tô aqui sem pensar. E eu acho que é melhor você tentar segurar assim. É. Ou eu posso estar sacanagem com você e deixar cair tudo em você. Você tem que tentar acompanhar o balanço do carro. É, o problema é esse aqui. Eu acho que é... É, só que tem um problema. Quando eu virar pra um lado, eu tô pro outro. Meu Deus. Devagar já tá bom. Eu vou na manha pra você conhecer o carro primeiro. Ai. O problema aqui vai ser nessa curva aqui, ó. Mas relaxa, eu vou tentar te ajudar. Você não... Você não vai. Já tá tudo mexendo aqui. Ó, o traçado ele vai ser assim, ó. Ó, eu vou vir pra cá. Vou jogar pra lá. E vou lançar. Uh. Aí eu vou acelerando com ele de ladinho aqui. Uh. Eu falei com ele. Aí, aí depois... Vixi, já com aí, ó. Vai vir pra cá. Eu falei que... E aí depois eu vou jogar ele tudinho pra cá. Ai, meu Deus. Mas é o seguinte. Deus. Você... Aqui é o seguinte, ó. Eu já molhei o carro todo. Você não pode nem molhar o carro e nem molhar eu. Ah, diz então. Então você tá numa responsa ainda, ainda de ganhar o challenge ainda. Olha, queria te dar falsas esperanças. Já foram dois copos aqui. Já tá tudo. Meu Deus. Pode parar pra consertar dois? Pode, pode. Tenta arrumar. A estratégia é sua. Você tem que... Você tem que salvar os copos aí. Já... Eu te roubei dois, mano. Meu Deus. Uh. Não tem problema, não. Vai ter um pi aí. Ai, meu Deus. Na reta ali que eu boto aqui. É, você tá na reta, logo. Na f*** na reta. Uh. Não tem mais copos. Gente, o challenge agora vai ser caçoso. Agora eu te alingra cinco. Gente, eu te alingra cinco pra abanelha com uma nova. Gente, os copos não aguentaram Eu vou manter uma cortinha Eu tenho que tentar arrumar as gotas aí Os copos não aguentaram Gente, eu vou tentar resgatar Eu vou fazer assim, eu vou tentar colocar o restinho Se eu achar alguma gotinha A bandeja, a bandeja tem que ficar Meu Deus É até as minhas gotinhas Meu Deus Gente, eu tô tentando achar umas gotinhas Não tem gotinha Eu tô tentando ver se algum copo resta Eu tô de volta Eu falei pra você Aqui, nenhum, cara Não Meu Deus Não, isso não tá certo Nem os copos sobreviveram Era copo na minha cara Copo no meu braço Tá tapando o copo Eu fui tentando pegar as gotinhas Nem os copos sobreviveram Aqui, é muita Você tá suando frio? Tô aqui Mas aqui, ó Eu queria te dizer que a bandeja tá intacta Vale? Não E impressa pra mim, com licença Você quer os copos pra ver que eles não sobreviveram? Qual os copos pra ver? Eu não sei se estão todos Se espremer a blusa, rola? Eu acho que rola É verdade, isso aí é a estratégia dela Se espremer a blusa Se espremer a blusa, vale ponto É, é uma boa A primeira já foi Tá conseguindo ver? Tá tendo leitura? Olha aí, ó Ah, mas você começou pelo nível mais difícil Nem os copos sobreviveram Você começou pelo nível mais difícil Foi, você não foi tão legal também Não, você escolheu Não foi? A culpa é sempre do corpo e do corpo É, desculpa Não vai O piloto do jogo de você é ruim Ele achou Ah, ele achou Pera, pera, pera Nessa daí Pega leve Não, só que agora eu vou tomar um Acho que diferente Agora eu vou pegar de novo Bora pro segundo? Bora lá, né? Nossa, ansiedade Não vai dar certo isso É pior E vai pra cima E vai pra cima Onde? Trouxe pra você Essa aqui é muito mais simples Ó Só ter a jogada Do seu ponto de vista de fora É tudo muito mais simples, né? Olha aqui, ó Presta atenção O carro tá andando Ah Fiz a curva Ó, ó Ó que simples Nessa velocidade que você tá E tá muito simples mesmo O que você acha? Mas, ó Eu dou todo o apoio pra você Tenha fé Tá mandando as good vibes total pra mim Preciso Exato Galera Vai começar Fernandinho Dá um start Bora Bora Opa, já tá mexendo Ai, meu Deus Calma Vai na mãe É pra você conhecer a pista de novo Vamos acelerar ainda não Vamos acelerar já Já tá um negócio meio difícil aqui Ó, esse é o traçado, ó Joga pra cá Entrando o pé de freio aqui Entra Esse carro Ele Normalmente um carro de drift Ele tem que ter Um freio de moto Pra você acertar o carro Esse carro não tem Então tem que trabalhar o balanço dele Que loucura Entendeu? Então ele é um carro bem mais difícil de você andar Justamente por isso Mas vai dar certo Vambora Ai Eu tenho fé É, não quero nada, ó É, é bom que você já vai pegar no balanço Eu tô, tô devendo aqui Você tem que subir pra cá De fula com o outro Vai pra cá Aí, ó Você levantou Aí, ó Já era Já pegou Já Tem que fazer curva junto com o carro Agora a gente vai começar a andar, tá? Ai, meu Deus Meu Deus, peraí Não, eu quero correr até um pouquinho Não Eu tô pegada Não, eu tô pegada Não Fica comigo Fica comigo Vai ficar um pouquinho Sobra aqui Não Meu Deus Tá pegada, não Precisa um pouquinho de água aqui Aí, ó Sobrou ainda Não, sobrou não Mas eu tô pegando a saca Não, para Não É, por favor de Deus Eu preciso de um pouquinho de água Não, não, não Sobrou Sobrou E aí, Lud O que que aconteceu? Me fala quando foi que O momento, o certo Que Foi tudo pro ar Você pegou pesado com ela? Não Pegou Na mãe, ela que não seguiu Aí, tá vendo? Eu também acredito nisso É, o problema tá sempre no convidado, né? É sempre assim Tipo, da casa nunca é o problema Mas o que importa Chegou alguma coisa É que é isso aqui, ó Olha aqui, ó Vem Tem um pouco de lágrima minha aí também Ô, John Olha isso aqui, ó John Isso aqui Sabe o que representa? O pódio O P1 Você vai chegar Você vira isso direito E vira tudo Ó Deixa Tá faltando umas 5 gotas caírem É, ó Isso Eu tô apegada Mas olha isso aqui Deu alguma coisa Olha isso aqui, ó Uns 200ml É, ó Tem um copinho Esse copinho tem 300ml Olha isso aqui, ó Vamos ver Tem as gotas da lateral do balde Que tem que contar também, tá? É, ó Ah, mais de 250ml Ah, mais de 200ml Uns 300ml Eu vou arredondar pra 300ml Olha isso aqui Você tá de parabéns Ai, Deus do céu Você tá de parabéns Olha só Gritei, passei perrengue Segurou com todas as unhas e bem Com todas as garras ali Foi legal Me divertiu Mais forte A minha missão É fazer 20ml Exato Ó, a sua missão Você falhou, tá? Eu falei Você falhou Desculpa O seu negócio Qual que é a sua missão? Sobrar nada Pelo menos eu consegui jogar uns copos nele no começo Teve discussão? Teve briga? Assim? Jogando um copo no outro? Jogando um copo nela No meio da curva O copo no outro Que que é isso? Lud Eu quero agradecer a sua vinda até essa brincadeira nossa Só que é o seguinte Eu não quero que você saia sozinha nessa Eu quero que você chama alguém pra cair nessa cilada que você caiu com a gente aqui Qual amiga que eu vou mandar? Tem que ser aquela amiga que já te colocou num perrengue Ah, aqui ó Já que eu vou chamar alguém da casa Já me fez passar perrengue em interlagos Que assim, tipo Andou, andei com ela do lado Renata Camargo É muito lindo quando a gente tá no banco do motorista Porque ela vai guiando Então ela foi dando pé comigo do lado Olha só, Renata Agora, Renata Eu queria trazer você pra cá, amiga Pra você sentir o que é estar do lado E tomando banho Ah, então Então é chamar alguém da casa Renata Renata Sinto lhe dizer, mas você é a próxima Tá? Te indiquei, amiga É isso aí Amiga é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas Então eu quero agradecer aqui a Ludmilla do salto pro asfalto E hoje você saiu do salto, hein? Hoje eu saí do salto, gente Saí do salto Fui pra piscina Tá mais ou menos assim E também o Fernando aqui O F-Piloto 30 Isso aí? Isso aí Bom E vai ter mais, hein? Se segura aí Que vai ter muito mais Galera Net Motors, ó, continua Tem muita coisa Já tô me despedindo Valeu, até mais Vamos embora Que agora eu vou andar nesse carro aqui Agora Eu que vou andar Tchau 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 Tchau